O papai ganhou a promoção de um cartão de crédito que ele usa né, chegou lá um bilhetinho Você ganhou um jantar no restaurante blê 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 Desse vuple de meu amor Localizado na habilidade flântica Sim, era um bom restaurante, num mega hotel Ah era, é muito chique A gente ficou empolgado né Gente, temos que aproveitar isso Que tinha direito a levar né, meu pai mais três pessoas meu amor Vamos lá todos arrumados né, pra não pagar mico e tal, chegamos lá Minha mãe estava adorando, até que enfim vão num restaurante chique Meu pai não leva né, só em épocas comemorativas Em datas comemorativas, fora disso ele não leva Quando leva sempre aquela pergunta, esse prato dá pra dois? É óbvio, na rua ele sempre come pouco né, eu como muito pouco, muito pouco Gente de pizza Mas então chegamos lá, era um serviço né, tudo bonitinho e tal Ah esses restaurantes que são dois garçons pra cada pessoa Aí a gente começou a olhar lá o cardápio e a gente começou a trazer pãezinhos né, antipaste meu amor Aí o garçom chegou e falou, olha, pra ter direito ao prato principal é necessário você adquirir o antipaste Um conjunto, tinha entrada, tinha sei lá o que, tinha jantar, tinha negociação de sei lá mais o que Isso O jantar tava lá no meio do negócio Isso E aí quer dizer, só essa palha pernalha toda, eu só ia mais de 200 reais por pessoa O cartão de crédito só iria pagar o prato do jantar, o resto do percurso de comidas você era obrigado a pagar E a gente só descobriu isso lá na hora Quando meu pai descobriu isso, a cara da mamãe já ficou desesperada né E aí, eu ia colocar a mão no pãozinho e aí meu pai, não, não Não toca no pãozinho Garçom, por favor A água, você tinha pedido uma água, o meu pai cospe de novo O cara ficou com pena, o cara falou, não, a água é por conta da casa A gente, tava, não tava escrito assim no cartão, aí o cara, ah, perdão, mas isso aconteceu com várias pessoas, é isso mesmo A promoção estava com um erro, e a gente, cara, se levantou Aí eu tô em casa, em televisão, recebo uma foto mensagem no meu celular A foto são a senhora jovem nerd, a mãe e o pai dela saindo cabisbato, derrotado, cara Você ainda tem esta foto? Pelo amor de Deus A mãe deles tava levando a bolsa, arrastando a bolsa no chão, cara Na ponta da alça, mas andando, cara, arrastando os pés Ai, eu me diverti tirando essa foto De graça A mamãe de perreia é de graça, meu amor Já valeu Ai a gente saiu e foi comer uma pizza Quase, 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 quase A gente foi entrando no carro Simplesmente um roxo O Nerdcast é o podcast do Jovem Nerd, o número um em audiência do Brasil, clica pra ouvir mais que é muito bom. E não deixe de assinar o canal do Jovem Nerd porque tem muito mais Nerdcast Stories e muito mais atrações a semana inteira. Clica no joinha e compartilha!